Eu nunca perdi um encontro no Motoclube Irmãs da Misericórdia e não vou perder agora! Oh, não sei! Sempre que a avózinha sai, estas pestes lançam caos no campus! Oh, é fácil agradar ao tigre fixe. No ano passado, pus uma peruca no meu robô-aspirador e ele nem reparou. Aspirar o campus durante a visita guiada. Boa cena, reitor avózinha. Além disso, passados 25 anos, já tenho a visita toda esquematizada. Primeiro, um jogo de Tony Ball, depois o Centro Tecnológico de Tartes, onde, por primeiro acaso, encontramos o nosso grupo de campos Looney Toonies e terminamos em grande com uma refeição épica de 13 pratos confeccionada pela nossa estrela da cozinha, a Chef Lola. Que infalível! O meu robô-aspirador baçoso! Tenho de arranjar alguém que tenha, no mínimo, a inteligência de um aspirador para fazer a visita. Olá, meus gêmeos talentosos! Mãe, estás... a flutuar? Ah, não se preocupem. Foi uma pequena fuga na casa de banho. É só água. Quase sem corrente. Mas, mãe... Ok, é uma grande fuga, mas... Lembram-se de andarem sempre a pedir uma piscina? Oh, não! Tu estás bem? Claro que estou. Tentem arranjá-la com os tutoriais online, mas acontece que criar 88 filhos sozinhas e ser cinturão negra em Karaté não nos torna canalizadores. Oh, é de conseguir dinheiro para a reparação. Como é que podemos ajudar? Podemos arranjar um part-time e mandar-te dinheiro. Oh! Oh, é um dos melhores coelhos do mundo. Está a destacar-nos para uma visita guiada! Ah, 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 ah... Luna e Acme com o Tigre Fiche! Sim, acabei de dizer isso e tu repetiste com uma dose incrível de pânico. Mas se não formos a número 1 na lista da escola de Fiche, os meus pais vão me tirar da Luna e Acme. Eu só posso frequentar a escola de número 1! Ah! Faço parte do código da família Duck! Não tens motivos para te preocupar. O Tigre Fiche faz a mesma visita todos os anos. Vai ser um passeio no parque, que também está no itinerário. Desde que sigam o plano, a Luna e a Acme mantêm o primeiro lugar. Aqui vou eu, meninas! Boa!